Diz que eu já tenho 60, diz que eu já tenho 60, olha a graça que ela tem, ainda só tenho 50, a vantagem que a gente tem, e ela tem metade da minha idade, mas lá onde eu também lá onde está o marido. Ah, ah! Por isso, oh canarinho, por isso, oh canarinho, olha estás envergonhado, olha estás envergonhado, que eu já te disse há muito tempo, que não traz conta do recado, que agora anda a juventude a cantar como reformado. Oh povo estáis a ser enganado, povo está a ser enganado, aqui por esta lambisgoia, agora chama-me reformado, porque vem armar-te a moia, mas passa o todo dia a dizer-me, canarinho dá-me a tua joia. Mas o canário é fino, mas o canário é fino, eu não sou nenhum burrinho, nem lhe dou joia, nem dou nada, nem sequer lhe dou dinheirinho, dou-lhe um bocado do meu esforço, que ela paga com o curtinho. Ai, ai! Vai cantando a desgarrada, vai cantando a desgarrada, meia volta catrapum. Meia volta catrapum, conheço-te há muito tempo, faço disto um zum zum, que eu só te quero para cantar, que eu para pai já tenho. Ai, que grande trinta e um, olha a gente reunidas, que não me quer por dinheiro, vou-lhe pôr o dedo nas feridas, riem de outras contestei, certas damas bem vestidas, E quantas vezes para me vestir bem, se despe em as escondidas, que para pai já tenho, por acaso até falou bem, que eu não posso ser pai dela, com o caso que me comprei, queira Deus que eu não seja o pai dos netinhos que o teu pai tem. Olha, pergunto à minha mãe, olha, pergunto à minha mãe, que eu só canto à desgarrada, que eu só canto à desgarrada, ainda estou solteira, e nem me interessa para nada, que para eu ter um filho, tu pede uma gaita emprestada, que a tua já está difamada, a tua já está difamada, tens pensamentos ingratos. Tens pensamentos ingratos, que aqui este canarinho, este tar cheio de chacos, quando é hora de trabalhar, põe-se a mim já pós sapatos, e eu vou regular os fatos.